E no sul do Brasil, os calebes reformaram casas, organizaram escolas cristãs de férias e até mesmo atenderam famílias que perderam tudo por conta das enchentes. Você vai conhecer estas e outras ações agora. No começo de janeiro, Florianópolis sofreu com fortes chuvas. Um prejuízo de 54 milhões de reais e milhares de pessoas atingidas. A cidade precisava de ajuda e por isso o pastor Apolo Abrácio entrou em contato com a prefeitura. Então eu mandei uma mensagem para o Jefferson dizendo, nós estamos disponibilizando até 500 jovens para trabalhar em todos os projetos que a prefeitura precisar. A mensagem chegou no celular do secretário de Relações Institucionais, Jefferson Melo. O momento era providencial. O grupo de secretariado reunido com o prefeito, com a primeira dama, com o nosso projeto Somar e ali a gente identificou uma dificuldade. Como a gente vai fazer para atender todas as pessoas desabrigadas, todos os mutirões de limpeza e todas as organizações das doações, recebimentos e entrega. E num momento muito importante da reunião, onde estava todo mundo quebrando o cabeça, eu recebo uma mensagem no meu celular. E quando eu olhei a mensagem, gente, para tudo, recebeu uma coisa aqui que é muito importante. E mostrei para a galera e li. Agora no meio do caos, a resposta veio imediata. A partir daí, uma série de ações foram feitas através desta parceria. Por exemplo, os jovens fizeram uma triagem das doações vindas de todo o país. Aqui a gente está fazendo a triagem de roupas, né? Está separando roupa feminina, masculina e crianças de idades separadas. Os jovens sabem que fizeram a diferença e aprenderam a serem como Jesus. E na verdade, a missão Caleb, quando tu aceita, tu acaba também aceitando que Deus faça uma transformação na tua vida. Com 79 anos de idade, Dona Sônia reside em uma simples casa em Indaial, Santa Catarina, há aproximadamente 40 anos. O imóvel, que não recebia reforma há anos, estava com a estrutura comprometida. No entanto, um grupo de cerca de 40 voluntários da missão Caleb mudou essa triste realidade vivida pela idosa. Vi a situação precária que aqui se encontrava, bastante mato, a casa um pouco antiga, né? E como surgiu o Caleb, minha filha queria participar e a gente resolveu ajudar. Durante um mutirão de solidariedade, os Caleb realizaram a limpeza do quintal e a reforma tanto interna como externa da casa. Ações de bondade que são difíceis de encontrar palavras para agradecer. Nunca esperei que viesse aqui fazer isso para mim. E vieram. Muita gente prometeu, mas não veio. Não tem resposta do que eles fizeram. E ver essa alegria dela, de ver a vida dela sendo transformada, sendo modificada através de um ato tão simples nosso, é fantástico. É maravilhoso para nós, marca a nossa vida e marca a vida dela. Aqui no Rio Grande do Sul, as regiões leste e sul do estado receberam mais de 1.500 participantes da missão Caleb. Durante duas semanas, eles realizaram atividades sociais e espirituais, sempre com um sorriso no rosto e dizendo Caleb... Nós fizemos trabalhos sociais, ajudamos as pessoas, fizemos reformas em algumas casas, capinamos alguns pátios e também fizemos uma feira de saúde, apresentando oito remédios naturais. O encerramento da missão Caleb, depois de tanto trabalho voluntário, foi feito com os amigos em um culto de gratidão. Afinal, as histórias de transformações marcaram a vida de todos os envolvidos. Os resultados já começaram a surgir ali mesmo, na feira. Teve um menino que ele se interessou muito pelo livro. No outro dia também, ele já estava ali distribuindo o livro, tocando violão, entregando panfletos com a gente. E também teve um outro casal de primos, que adorou, participou da aula de funcional no dia do exercício físico. E para nós também foi excelente a experiência com Deus e com o pessoal. Na cidade gaúcha de Novo Hamburgo, os calebes juntaram roupas e calçados que não utilizam mais, com doações de fiéis das igrejas adventistas. A partir da ação, eles montaram varais em uma comunidade carente, com tudo disponível de graça. Trouxemos tudo para esse lugar aqui, né? Armemos aqui uma tenda, né? E as pessoas vêm e veem a placa aí, né? Sobre roupas, né? Não tem custo nenhum. Isso chama atenção. Cada um trouxe um pouquinho de casa, né? Até que a gente conseguiu montar tudo. Foi assim, arrecadando dentro da igreja, entre os jovens da Missão Caleb, os jovens da igreja, os membros da igreja que foi conseguindo. Essa estudante aproveitou para pegar algumas roupas para os sobrinhos, que passam por dificuldade. É legal fazer isso para quem não tem muito dinheiro para comprar roupa, para quem precisa comprar roupa, para quem precisa de coisas que não tem muitas vezes dentro de casa. Já esta dona de casa elogiou a ação por conta da dedicação dos voluntários. Tem gente ainda com bom coração. Ainda tem gente que pode ainda e quer ajudar. Quantos muito querem e não podem. E tem uns que podem e não querem. Tem gente ainda que precisa. O Revista Novo Tempo está de volta e aqui com a gente, Suzane, nós temos o Matheus Lima, parente seu, né? Quem sabe, né? Talvez. Bom, olha só, no primeiro bloco nós falamos sobre a escola de Caleb, que aconteceu aqui em Sorocaba. O Matheus também participou destas aulas antes de se tornar líder de uma ação. Agora, Matheus, nem todo jovem tem condição de participar de uma escola de Caleb, porque nem todo lugar tem uma escola para ele participar. Como que esse jovem, ele pode fazer para se ingressar na missão Caleb? Olha, se você é um diretor de um clube de jovens, ou se você está dentro de um grupo de amigos que quer participar da missão, bom, acho que a primeira dica seria procurar o seu pastor distrital, porque com certeza ele vai ter ali um campo, é um campo-alvo ali no distrito dele, ele vai poder te indicar. E principalmente muita oração também, porque sem Deus nós não conseguimos fazer nada, né? Legal. É bom que gente de todo o Brasil pode participar da missão Caleb, mesmo que não tenha uma escola como essa que o Matheus participou e a gente está por aqui. Bom, agora, ser Caleb é uma experiência única e isso fez você ser alguém diferente? O que mudou em você depois da missão Caleb? Olha, com certeza. Eu mesmo olho para o meu passado e vejo o Matheus antes do Caleb, diferente do Matheus depois do Caleb. E eu acho que a principal diferença é que depois do Caleb você passa a ter um trato melhor com as pessoas, você se preocupa mais com a salvação delas e, consequentemente, com a sua também. Entendi. É uma CDC, só que antes de Cristo, depois de Cristo, nesse caso é antes do Caleb e depois do Caleb, mais ou menos isso. Entendi. Que bom. Olha, Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui, tá? Eu que agradeço. Bom, a atuação dos Calebes na região sudoeste paulista tem potencializado as ações missionárias da igreja e o resultado de tudo isso são vidas transformadas e jovens cada vez mais motivados. Esses são os dois mil voluntários da missão Caleb no norte do Paraná. Eles fizeram o que já virou tradição. Escola cristã de férias, ações solidárias, reforma de escolas, reforma de casas, estudos bíblicos e, é claro, batismos. O jovem tem a oportunidade de descobrir os seus dons, desenvolver as habilidades que eles já possuem, já conhecem e praticar o maior de todos os dons, que é o amor. Teve também intercâmbio. Em julho do ano passado, alguns alunos do Colégio Adventista de Londrina fizeram a missão Caleb no Chile e agora foi a vez de receber os chilenos no Brasil. Oito voluntários vieram realizar o projeto junto com 22 brasileiros numa comunidade carente de Londrina. Rolou até aula de espanhol. É uma experiência que nunca vamos esquecer e que vamos levar em nosso coração e vamos recordar o Reino dos Cielos junto a esses chilenos brasileiros. Enquanto alguns vieram para cá, outros foram para fora. Esse pessoal faz parte de um grupo de 29 missionários que saíram de Maringá para Santa Cruz de la Siena, na Bolívia. Eu sempre quis ser missionário, né? Sempre quis ir para fora do Brasil, assim, para fazer missão. E estar na Bolívia foi a resposta das minhas orações, né? Foi uma experiência fantástica poder compartilhar com os irmãos de lá. Algumas pessoas aqui falaram assim para a gente, é, por que vocês vão num lugar tão longe se pessoas aqui no Brasil precisam de você? Aí quando a gente chegou lá, a gente entendeu. Em todo lugar eles precisam e quando a gente se dispõe a fazer o bem ao próximo, fazer o que Jesus pediu em qualquer lugar, a gente vai ser útil aqui ou lá na Bolívia. Determinação, solidariedade e despreendimento. Essas são palavras que descrevem um pouco do trabalho realizado pelos Calebes na região central do Rio Grande do Sul. Ao todo, foram cerca de 1.800 jovens envolvidos em atividades sociais nesta geografia. Todas de grande relevância para a comunidade. Há quatro anos, os Calebes promovem a Escola Cristã de Férias aqui no bairro Matias Velho, em Canoas. Em cada edição, são cerca de 50 a 100 crianças que são beneficiadas com o projeto. Eu gosto do doutor Zanato porque a gente faz bastante coisa legal, da educação física, eu já fiz também várias amigas. Eu gosto também das histórias que tem, das músicas que a gente canta. O objetivo das oficinas e atividades secretivas foi tirar as crianças das ruas, mas também foram beneficiados aqueles que estiveram ali para ajudar. Ah, eu me sinto muito bem, me sinto feliz, realizado. É o papel aí que Deus nos colocou na Terra para fazer. Eu acho que eu estou cumprindo o propósito de Deus, sendo feliz, fazendo aí a minha parte. É muito gratificante participar desse trabalho. Porque a gente vê a alegria das crianças, a gente vê assim, elas passam essa alegria para a gente, assim como a gente passa a alegria para elas, sabe? Rúcula, alface, agrião. Essas são algumas das verduras a serem colhidas nos próximos dias pelos moradores de Itaperuçu, no Paraná. Com hortas orgânicas elaboradas pela Missão Caleb, verdura fresca na mesa é o que não vai faltar. As pessoas, elas não esperam por isso, né? Quando elas veem esse projeto de uma horta na casa delas, surge um sorriso no rosto, assim, que é inexplicável. Quando ele ofereceu mais uma horta, eu falei, quero. Quero ver o tipo de trabalho de vocês. Eu achei bonito, eu vejo, Deus mandou o exército dele aí falar comigo, recebi também eles aí. Nós vemos que essa missão foi um sucesso, né? E além disso, nós tivemos um envolvimento muito forte deles na questão missionária. Nosso objetivo foi melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também, ao fazer uma horta, trazer mais saúde, melhorar a alimentação, uma vida mais saudável para todas as pessoas que nos receberam também nessa cidade. Até nem queria nem que eles fossem embora, até, sabe? Tanto que eu me senti feliz. Neste ano, a oitava edição dos Calebs, em Curitiba, foi para lá de especial. Afinal de contas, os voluntários do sul do Paraná não mediram esforços para deixar a vida do próximo bem melhor. Seguindo esse foco, eles reformaram escolas, revitalizaram quadras poliesportivas e construíram casas. Um exemplo de solidariedade que chamou a atenção da jornalista e apresentadora Patrícia Poeta. Ela e parte da equipe Globo Rio seguiram para a capital paranaense para uma reportagem sobre os trabalhos que os Calebs têm desenvolvido junto à comunidade. Durante as gravações, a jornalista pôde conhecer a realidade de algumas famílias beneficiadas que estavam com as casas condenadas ao desabamento. Ao saberem da situação, os voluntários se uniram e iniciaram uma força-tarefa na construção de novas moradias. E foi essa atitude que despertou o interesse da jornalista. Ela visitou a atual moradia de uma das famílias beneficiadas e acompanhou o andamento das obras. Essa é mais uma história linda que merece ser contada e será mostrada em rede nacional pela equipe do programa É de Casa, comandado por alguns apresentadores, dentre eles, Patrícia Poeta. Nossa, muito legais essas ações que os Calebs realizam, né Leite? Com certeza, foi excelente. E ainda no sul do Brasil, a educação adventista nesta região conta com mais de 39 mil estudantes, mas o que seriam deles sem os professores, não é mesmo? Com certeza. Um encontro de quase 2 mil professores da União Sul-Brasileira foi organizado a fim de motivar e reafirmar a paixão de lecionar. Priscila e Maria são professoras. Mais do que a profissão em comum, a história das duas começou no passado. Priscila foi alfabetizada por Maria, que agora segue os mesmos passos. Eu também estudei no IACS, no meu ensino fundamental 1, e lá eu tive professoras que me cuidaram com todo carinho. E uma dessas professoras é a prof. Maria, que foi ela que implantou o amor pela alfabetização. E hoje eu trabalho lá no IACS e alfabetizo também os alunos. Ela dedica aos alunos o que ela já tem de amor pelo trabalho. E eu acredito que, quem sabe, eu também pude despertar um pouco dessa paixão. Elas fazem parte do grupo de quase 2 mil pessoas que participou do congresso de professores intitulado Maestria para a Vida, organizado pela Educação Adventista no Sul do Brasil. O encontro, que acontece a cada 5 anos, foi realizado em Foz do Iguaçu. Nós trabalhamos o uso da tecnologia, a inovação. Nós tivemos palestrantes de diversas áreas. Nós trouxemos pessoas que são palestrantes de renome, o professor Clóvis de Barros. Nós trouxemos pessoas que são fundamentais na filosofia da educação adventista. O doutor Renato Gross, a liderança mundial da igreja, tanto da Conferência Geral quanto da nossa divisão, estiveram conosco e o objetivo é único, fortalecer o senso de missão e a importância da filosofia da educação adventista. Nós quisemos, nesse encontro, desde a abertura até o seu encerramento, mostrar que a base, o fundamento é a palavra de Deus, é isso que vai fazer a diferença lá na linha, na frente de ação. Mais de 39.500 alunos formam a educação adventista no sul do Brasil, que possui 73 unidades entre escolas, colégios, internatos e faculdade. Nesta região, onde o movimento educacional adventista foi pioneiro há mais de 120 anos, a intenção é que cada servidor seja motivado a educar, salvando. E sentado aqui, percebo que os professores estão muito conectados com o ensino. Fico feliz que existem professores em sala de aula assim, tendo um maior comprometimento cuidando deles e os ajudando a se conectarem ao assunto que está sendo aprendido e também a se conectarem com suas vidas espirituais. Então, chegou a hora do nosso intervalo, é isso? Acho que é esse momento, Suzane. E na volta, temos mais notícias sobre Kalebs por todo o Brasil e também as notícias internacionais. Não sai daí, não. A gente volta rapidinho. Kalebs por todo o Brasil.